Alerta! A queda é inevitável. Lula à beira do abismo. Pessoal, o Lula é inevitável que ele venha a cair. A questão é quando que ele vai cair. Cada vez o Lula, ele dá um passo a mais à beira do abismo. E vai chegar a hora que ele vai cair. Pode ser ano que vem, pode ser em 2026, mas o Lula vai cair. E nós não vamos explicar para você aqui por que nós chegamos nessa análise. Vamos mostrar para você o que os Estados Unidos, mídia aqui nos Estados Unidos, está falando sobre o Lula. Vamos também falar para vocês o que a própria esquerda brasileira tem ido para cima do Lula para tentar alertá-lo sobre o que aconteceu com o Bolsonaro. Muita coisa que você vai aprender nesse vídeo hoje. Só peço a você que você tenha uma... Faça um desafio. Assista esse vídeo até o final para que você realmente entenda uma vez por todas o que está acontecendo no Brasil. Porque aquilo que a gente vem falando já há alguns anos, está cada vez mais claro. E agora você vê até mesmo grandes mídias falando exatamente o que nós falávamos sozinhos lá atrás. Então você vai entender tudo o que está acontecendo. Então, cara, fica com a gente até o final. É só isso que eu peço para você. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal. Cara, dá essa força para a gente aí. Estamos chegando a 280 mil inscritos. E por causa de vocês que vêm compartilhando os vídeos, o canal vem crescendo bastante esse último mês. Não esqueça de jogar no grupo do WhatsApp, no grupo de Telegram. Jogue em todos os lados para que esse conhecimento chegue a todos, não somente a você. Seja aquela pessoa que espalhe o conhecimento a todos. E você sabe que o nosso canal é um canal independente. Nós somos totalmente independentes. E nós estamos aqui trabalhando porque você dá a sua ajuda. Então, se você não ajudou ainda esse mês, está aqui o nosso Pix. VidaGringaPix.gmail.com É uma forma de ajudar o nosso canal, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Olha o que a esquerda brasileira está falando sobre o caso do presidente Bolsonaro. Olha isso aqui. Você vai ficar espantado. Olha só o que a esquerda brasileira está falando. Você vai começar a entender o que a gente vem falando. Vamos lá. Como eu falei no começo, nada de bom pode surgir disso daí. A alegria do pessoal do PT e de outros setores de esquerda com a cassação do Bolsonaro, até para uma parcela do pessoal é uma coisa natural, ficar alegre, porque o pessoal realmente não gosta do Bolsonaro e não tem motivo para gostar. Mas nós temos que dizer o seguinte. Aqui ele fala que o pessoal está muito alegre com a cassação do Bolsonaro, o pessoal está comemorando, vários bares cheios de pessoas comemorando. A única coisa que eu tenho a dizer para você é que o que ri por último ri melhor. Entendeu? O que ri por último ri melhor. E a alegria do pobre, ela acaba cedo. Então bote isso na sua cabeça. O nosso vídeo de hoje, mais tarde, nós falaremos sobre a volta do presidente Bolsonaro. Isso vai ser interessante também para você assistir. Vamos lá. Essa alegria vai durar pouco. Olha. Ela cai naquela cláusula. A alegria de pobre dura pouco. Olha. Por quê? Porque a supressão do Bolsonaro não foi feita para favorecer a democracia, para defender os direitos democráticos, para defender uma política social, nem nada. Aqui você tem que parar para entender. Quando o esquerdista está falando em democracia, ele está falando de Lula. Então a gente pode falar o que ele está dizendo aqui. A queda do Bolsonaro não foi para favorecer a democracia. Não foi para favorecer o Lula. Ele está falando diretamente com os petistas. Os petistas estão contentes porque Bolsonaro caiu. Porque os petistas, que não pensam muito bem, eles acreditam que o Bolsonaro caiu para favorecer o Lula, a democracia. Entendeu a jogada? E ele aqui está falando que não. Eles não derrubaram o Bolsonaro para favorecer o Lula, a democracia. Ao contrário, é o que nós vimos falando há muito tempo. Eles derrubaram o Bolsonaro e agora eles vão tentar derrubar o Lula se o Lula não mudar. Se o Lula continuar pisando em campo minado, o Lula vai pisar em falso e vai explodir. Se o Lula continuar cortando ambulâncias para a Ucrânia, falando que o Putin é bom, se aproximando a Rússia, se aproximando a Madura, etc., ele vai cair como nós fizemos o Bolsonaro cair. É isso que está sendo falado. Mas vamos olhar ele falando, o cara de esquerda falando. Vamos lá. A pressão do Bolsonaro não foi feita para favorecer a democracia, para defender os direitos democráticos, para defender uma política social, nem nada. A pressão do Bolsonaro foi feita para tentar ressuscitar esses vampiros políticos que o bolsonarismo enterrou. PSDB, etc. Foi para isso que foi. Quem são os vampiros políticos? Outras palavras. A direita limpinha? Outras palavras. Os tucanos, os tucanos, em outras palavras, os globalistas, ele está entendendo a jogada. Ele é um cara de esquerda, eu discordo com toda a sua ideologia, partido comunista, mas ele entende que existem três pilares no Brasil hoje. Existe o conservador, existe os vampiros da política, os globalistas, e existem eles, os comunistas. E ele está alertando os comunistas sobre o perigo dos globalistas agora quererem derrubá-lo. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Da mesma maneira que eles derrubaram o Bolsonaro, agora eles vão derrubar o Lula. Ou vão derrubar agora, ou vão derrubar em 2026. Mas o Lula vai cair e nós iremos rir. Nós iremos celebrar. Porque a alegria do pobre dura pouco. Vamos ver como continua. E tem a matéria aqui dos Estados Unidos falando mais ou menos sobre isso. E vou explicar mais. Você vai sair daqui falando assim, ó, agora eu entendo. Vamos lá. O negócio. E o pessoal está lá se alegrando com coisa que não faz o menor sentido que eles se alegrem. Quem teve o trabalho de ver a imprensa golpista de hoje, pode ver a festa. Estado de São Paulo? Muito bem. Caçaram o Bolsonaro. Jornal Globo? Maravilhoso. Folha de São Paulo? Bolsonaro caçado e tal. Então, aqui, fica uma pergunta. Por que esse pessoal está alegre? Porque esses aqui são inimigos do povo brasileiro. Por que a grande mídia está alegre? Por que a Globo está alegre? Por que a grande mídia está alegre? Ah, mas esses aqui são inimigos do povo brasileiro. Porque eles são globalistas. Porque eles foram a causa da queda do Bolsonaro. E agora que Bolsonaro está uma carta fora do baralho, o Lula é o próximo. Então, a esquerda, como Glenn Glinwald e pessoas como ele, começam a alertar o Lula ao que possa vir. Por isso você vê já promotores indo para cima do Alexandre de Moraes. Você vê senadores começando a criticar o Alexandre de Moraes. Você já começa a ver isso mudando. Porque agora a guerra que era contra o bolsonarismo, essa guerra se volta agora contra o Lula. A não ser que o Lula faça o que eles querem que seja feito. Se Lula quiser ir para o lado comunista... E o problema para nós é o seguinte. É que a gente não gosta de nenhum dos dois. Mas o globalismo é muito, digamos assim, menos pior do que o Lula. Do que o comunismo. Então, esse que é o problema. A nossa luta é para o menos pior. Não é para o melhor. É para o menos pior. Porque o que sobrou dessa batalha é o horrível e o ruim. Então, você prefere o ruim do que o horrível. Eles são inimigos dos direitos democráticos do povo. Eles são inimigos da economia nacional. Eles querem entregar o país para o estrangeiro. Eles não têm nada de bom. Nada de nada de nada de nada de bom. E eles estão festejando. Por que motivo eles estão festejando? Todos eles explicam. Porque é uma explicação básica. Pena que o pessoal da esquerda não tem cabeça para entender que é assim que o negócio funciona. abre caminho para a ressurreição do banditismo político que foi enterrado. O problema é que a esquerda não está entendendo. A esquerda está celebrando e não está entendendo. Eles estão abrindo caminho para o Alckmin. Eles estão abrindo caminho para derrubar o Lula. E vocês não estão entendendo. Muitas pessoas da direita também não estão entendendo. Muitas pessoas da direita já desistiram do Brasil dizendo que o Brasil já virou comunismo. Só que eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo que o globalismo está vendo isso e não vai deixar que o Brasil se torne comunismo. Então ele está percebendo e está alertando a esquerda. Como a gente vem alertando a direita que há muito tempo aqui no nosso canal. Que exatamente essa é a jogada. Quer dizer, agora eles estão vendo quem? O Alckmin. O Alckmin é o cara da vez. E a gente vai falar mais sobre isso. Segura aí porque o negócio esquenta ainda mais. Então eles falam assim. O fim do Bolsonaro abre caminho para a direita civilizada. Quem que é a direita civilizada? Quem? Zema. Tarcísio. Caberia a pergunta. Existe uma direita civilizada? Eu nunca conheci. O que existe é a direita explícita e direita enrustida. Agora, civilizada, nunca vi. E, se não me engano, foi o próprio Estado de São Paulo, fala o seguinte. E quem sabe, porque a esperança é uma coisa gratuita, até para o ressurgimento do centro político. Então, que maravilha. quem sabe a gente substituiu o Bolsonaro por um novo FHC. Globalista. Aí ele, sei lá, vende o Estado de Roraima, privatiza o Estado de Roraima para uma empresa norte-americana. Aqui você vê, por exemplo, o medo dele, porque ele botou dois pontos aqui. um ponto é real. Os dois pontos são reais. Uma, a bala de prata do presidente Bolsonaro. Então, ele está com medo da bala de prata. A bala de prata seria colocar um conservador como presidente do Brasil. Esse é o medo. E o medo, dois, é colocar um globalista no Brasil. Das duas formas, a esquerda perde. A esquerda perde dos dois modos. Ele está preocupado com as duas coisas que podem acontecer. As duas coisas que a gente está vendo que vai acontecer. Ou o Bolsonaro tem a bala de prata e esse é, será o presidente do Brasil. Ou nós teremos um globalista que será o presidente do Brasil. Mas o Lula se prejudica. Ele fica prejudicado, se prejudica com essa queda do Bolsonaro. Eles estão comemorando porque eles não estão vendo que o globalista tem a oportunidade de derrubar o Lula e fazer exatamente o que aconteceu com a Dilma. Lembra que a Dilma caiu, foi impeachmada. Colocaram um globalista. O globalista era para continuar no poder, mas aí o Bolsonaro surgiu uma bala de prata e venceu. Eles vão tentar fazer a mesma coisa. Eles vão tentar se o Lula demole colocar o Alckmin e depois tentar eleger alguém do globalismo. Se não surgir uma outra bala de prata do Bolsonaro. Ele está com medo do Tarcísio, ele está com medo do Zema e tem que ter e ele também está com medo do globalismo que pode trazer alguém. Então ele está dizendo que a queda do Bolsonaro é um tiro no pé. Essa comemoração que eles estão celebrando da grande mídia é um grande tiro no pé porque eles não sabem da cagada que eles estão fazendo. Por quê? O Bolsonaro ele era tão democrático que lutava até para beneficiar a esquerda. Por quê? Porque o Bolsonaro não censurou ninguém. O Bolsonaro não prendeu ninguém. O Bolsonaro nunca foi um ditador. ele sempre agiu na Constituição. Essa é a verdade. Vamos lá. E está esquentando. Você não viu nada ainda. Vamos aqui ver o que está falando nos Estados Unidos. Eu traduzi essa matéria aqui então me desculpa aí às vezes o português o meu português já não é muito bom e aí o tradução Google o negócio fica pior ainda. Mas vamos lá. Olha isso aqui pessoal se não é muito forte. Vou tentar aumentar aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para ver se ajudo vocês nisso aqui. Ah, está bom como está. Vamos lá. Lula tem medo de que os brasileiros possam reeleger Bolsonaro. Aqui ó Lula is scared that the Brazilians might reelect Bolsonaro. Lula tem medo de que os brasileiros possam eleger Bolsonaro. Pô, não estou entendendo Fábio. Vamos entender. Impedir Bolsonaro de concorrer ao cargo até 20 e 30 pode ser considerado uma forma de intromissão eleitoral pois visa influenciar o resultado das próximas eleições. Vou botar a parte mais importante. Por mais que se pense de Bolsonaro pessoalmente ou de sua presidência e certamente há muitas críticas que podem ser feitas contra ele, ele representa a íntese de Lula e tem o apoio de quase metade do país segundo resultados oficiais das últimas eleições. Isso representa uma massa crítica da população que agora não poderá mais votar nele em alguns anos se ele não tivesse sido impedido de concorrer ao decidido e fazê-lo que o priva de certo sentido. O pretexto para isso é altamente questionável especialmente em um país cujo o líder de esquerda recém-reeleito afirma estar revertendo a chamada ditadura fascista que seu antecedor teria imposto. Afinal Bolsonaro não explorou sua desconfiança no sistema de votação eletrônico no Brasil para anular os resultados oficiais na última eleição. Em vez disso transferiu pacificamente o poder para o seu oponente que no Financial Times informou recentemente ter o total apoio do governo dos Estados Unidos em sua busca por voltar ao escritório. Então você vê que a narrativa de que o Bolsonaro era um fascista era isso era aquilo golpista o que acontece? Da mesma forma considerando aliança ideológica de Lula com os liberais no poder nos Estados Unidos os globalistas olha isso globalistas que o ajudaram a vencer a última eleição como aquele veículo relatou citando suas fontes oficiais não identificadas ninguém deve esperar que os Estados Unidos condenem a decisão de impedir Bolsonaro de concorrer 2030 eles queriam ele fora do cargo então é natural que eles aprovem pelo menos taticamente a decisão antidemocrática do painel isso sugere que eles também não estão confiantes de que o partido do poder vencerá as próximas eleições olha isso então aqui nos Estados Unidos olha a visão do jornalista aqui nos Estados Unidos vê se você não concorda olha isso da mesma forma considerando a aliança ideológica de Lula com os liberais no poder no Estado Aliança do comunista Lula com os globalistas nos Estados Unidos que ajudaram a vencer as últimas eleições como aquele veículo relatou aquele veículo foi aquele jornal que nós lemos a semana passada citando suas fontes oficiais não identificadas ninguém deve esperar que os Estados Unidos condenem a decisão de impedir Bolsonaro de concorrer 2030 eles queriam ele fora isso concordamos que eles queriam isso então é natural que eles aprovem pelo menos taticamente a decisão antidemocrática a decisão de botar o Bolsonaro ineligível antidemocrática mas por que isso sugere que eles também não estão confiantes de que o partido no poder vencerá as próximas eleições embora seja muito cedo para dizer se Bolsonaro poderia hipoteticamente voltar ao cargo se tivesse permissão para concorrer o fato é ele ter sido barrado em primeiro lugar reduz a chance de que a oposição derrube Lula já que não tem mais ninguém por perto para se reunir como foi escrito no título dessa análise Lula está com medo de que brasileiros possam reeleger Bolsonaro o que por sua vez sugere que ele e sua equipe esperam tomar decisões impopulares ou pelo menos muito polarizadas no futuro próximo não se pode ter certeza mas isso pode ter a ver com a política de cada vez mais ditadorias nas quais eles estão se baseando após evento de 8 de janeiro aí começa a falar de várias coisas eu vou botar essa matéria lá no nosso grupo de whatsapp para você entender o que eles falam aqui mas eles estão falando bem claro que os Estados Unidos são globalistas que se uniram ao Lula para derrubar o Bolsonaro só que agora eles não querem defender o Bolsonaro que caiu mas eles também não acreditam que o Lula possa continuar no poder é o que a gente vem falando faz muito tempo olha só uma coisa engraçada aqui vamos ver algumas coisas interessantes olha essa matéria aqui por exemplo vamos lá olha isso PSB veta filiados no encontro do foro de São Paulo e alerta Alckmin lembra que a gente falou para você que a jogada do globalismo era o seguinte era dizer que o Lula era um democrata e Bolsonaro antidemocrata o Lula ele se aproxima ao Maduro o Lula vai para o foro de São Paulo o Lula se aproxima ao Putin então automaticamente os globalistas chegam para o Alckmin e falam Alckmin não se aproxime do Maduro não se aproxime do foro de São Paulo porque o nosso plano é te colocar no poder e não vai dar para colocar você no poder se você for visto como um antidemocrático porque a narrativa que nós vamos usar é que o Lula é um antidemocrata é que o Lula é um comunista é que o Lula é um fascista então você não pode estar no foro de São Paulo você não pode estar com o Maduro você tem que se distanciar e se você reparar você verá que o Alckmin ele tem se distanciado dessa galera porque ele quer dar uma de direita limpinha ele quer dar de globalista porque ele sabe que ele pode dar o bote é isso que está acontecendo ele sabe que pode dar o bote aqui no no Estadão eu não vou ler Estadão mas é uma matéria do Estadão olha o que eles falam aqui Estadão chama Lula de Einstein do PT e diz que ele não é um democrata genuíno cara você tem a matéria internacional dizendo que o Lula é um falso amigo e agora você tem a matéria do Brasil dizendo que ele é um democrata genuíno ele não é genuíno quer dizer é um democrata falso é um falso democrata era uma falsidade era uma armação era simplesmente um desenho ele nunca foi democrata a palavra democrata foi criada pelos globalistas pelos Estados Unidos pela Europa pela grande mídia e até mesmo o mercado financeiro para colocar o Lula como um democrata para colocar o Lula como uma pessoa que protege a democracia só que agora a própria mídia que o colocou como democrata enganando vários brasileiros ela diz que ele não é um democrata genuíno o que que ele é? ele é um falso democrata exatamente olha isso em mais um editorial do Estadão contra o presidente Lula o jornalão compara de forma prejogativa o petista o cientista alemão Albert Einstein para o veículo Lula criou uma teoria de relatividade ao dizer durante uma entrevista concedida a Rado Gaúcha que na Venezuela existe democracia abaixo os treços então o jornal Estadão indo pra cima do Lula o jornal aqui nos Estados Unidos deixando claro de que Lula eles os globalistas colocaram Lula no poder e agora os globalistas não querem o Lula no poder então está cada vez mais claro que o Lula caminha para o abismo eu sei que tem muitas pessoas que são imediatista é aquela pessoa ah meu Deus o Lula vai cair nunca cai ninguém está dizendo que Lula vai cair hoje meu Deus do céu as pessoas tem uma cabeça assim que eu não entendo ninguém está dizendo que Lula vai cair hoje estamos falando que Lula está caminhando em direção ao abismo às vezes ele para quando ele vê que o negócio está ficando feio ele para e aí continua caminhando de novo se ele continuar caminhando para o abismo ele vai cair e isso pode acontecer esse ano ano que vem ou em 2026 mas é fato de que ele está caminhando para o abismo cada passo que o Lula dá é um passo atrás para que ele vença 2026 o Lula quer vir em 2026 só que o Lula vai cair no abismo porque ou ele perde em 2026 ou perde antes mas nós temos que lutar para isso e temos que entender o que está acontecendo entendeu se você ficou até o final desse vídeo vai no comentário diz para mim eu fiquei até o final do vídeo poxa é muito bom saber que você tem dado valor né tem emprestado esse valor ao nosso trabalho porque é importante que você fique até o final isso é muito importante porque a gente consegue realmente conversar com você e tentar mostrar a você uma visão diferente eu estou trazendo visões dos Estados Unidos da Europa visão às vezes que você não consegue ver então agora talvez você esteja vendo o que realmente está acontecendo no Brasil e hoje à tarde eu farei um outro vídeo falando da volta do presidente Bolsonaro você acredita que o Bolsonaro possa voltar bom vamos fazer um vídeo sobre isso tá bom Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso não esqueça eu vou colocar no primeiro comentário o link para você entrar no grupo de WhatsApp vá na nossa pesquisa também e aperte ali na pesquisa tá tchau tchau te vejo hoje no próximo vídeo a volta do Bolsonaro ao poder Deus abençoe a todos tchau tchau tchau